E aí pessoal, tudo bem? Adriano de novo trazendo aqui pra vocês mais um game Mais esse game Thermal Esse game foi um game de destaque, um game gratuito dado pela Twitch Prime Tô fazendo agora essa minissérie de jogos gratuitos da Twitch Prime Então eu baixo o texto e mostro pra vocês um pouquinho da carinha deles Quem sabe você não curte e acaba também assinando a Twitch Prime Falando em Twitch Prime, tem um link na descrição que você ganha um desconto muito legal E 30 dias grátis pra aproveitar esses jogos e muito mais Todos os benefícios da Twitch Prime pra vocês, certo pessoal? Bem, sem mais delongas, vamos começar o joguinho aqui que consiste em quê? Ele na verdade, ó, eu já tava jogando um pouquinho ele Vou iniciar aqui pra vocês Nesse jogo você tem 4 personagens Você pode ser a Branch, Daisy, Ricardo ou Joshua Joshua Achei, Joshua E você vai fazer o quê? Você vai explorar petróleo Isso mesmo, querida Você vai explorar petróleo Olha que legal Bom, então a primeira fase aqui Estamos aqui, a gente já clica na carrocinha aqui pra Olha lá Sobre qual leva você é o campo de petróleos Pronto aí A gente chega com 2 mil O prefeito te apresenta aqui o campo onde teoricamente tem petróleo A gente contrata primeiro A gente vai ter que contratar um radiestecista Esse carinha aqui, ele vai o quê? Ele vai procurar onde possivelmente tem um bolsão de petróleo Olha lá, ele vai ficar procurando um pouquinho Olha lá, encontrou Controu a gente vem com a torre Coloca em cima dele E depois fazemos a perfuração É só clicar e arrastar Na verdade quando você está jogando aqui o tutorial Você não tem esses pontinhos piscantes Mas o princípio é o mesmo Olha lá, eles vão fazer a perfuração da sua torre de petróleo Até a reserva de petróleo Olha lá, achou a reserva Ele começa a bombear o petróleo pra fora E depois disso, o que nós temos que fazer? Contratar uma carroça Essa carrocinha, ela vai fazer o quê? Ela vai levar o petróleo da nossa torre Até o local que vende Eu vou colocar mais de uma carrocinha Pra fazer o serviço mais rápido Põe umas 4 carrocinhas aqui pra se divertir E aí ele fala que o tutorial acaba quando a gente chegar em 1.300 dólares Como eu gastei muito dinheiro com as carrocinhas Vai demorar um pouquinho mais, certo? Quase lá, quase lá pessoal Quase chegando aos 1.300 Acho que essa próxima carrocinha já vai dar os 1.300 Acho que essa próxima carrocinha já vai dar os 1.300 E... Deu! Aê! Finalizei, basicamente o tutorial é esse Aparece essa telinha final Mostra... Aqui não vai mostrar os ganhos, mas os gastos que eu tive Uma imagenzinha do local Uma fotinha do meu campo de petróleo E aí a gente vem pra essa cidadezinha Essa cidadezinha aos poucos ela vai sendo construída Conforme você vai avançando o jogo Certo? Depois disso, bem Você vai ter um mapa vasto Onde... deixa eu ver se eu já consigo abrir aqui O mapa mundo, ó Ok, ó lá Você tem um bom espaço de mapa Porque você vai explorando Cada área E vai extraindo petróleo Conforme você vai comprando Estas áreas Né? Essas áreas pontilhadas E aí até que você chega E vira um grande magnata do petróleo Bem pessoal É basicamente isso Eu vou ficando por aqui Se você curtiu o vídeo aí É um vídeo rapidinho Deixa seu joinha Deixa seu comentário Se inscreve no canal Se quiser Quer ter esse jogo pra você Aproveita que no mês de novembro Ele tá sendo de graça Na Twitch Prime Assina a Twitch Prime No link que tem aí na descrição Onde você vai ter 30 dias grátis E aproveitar esse game Certo pessoal? Vou ficando nessa Valeu, falou, fui!